Continuando, mostrando meus crochês, esta foi a primeira toalha que eu fiz maior, grandona, né? Porque antes dessa eu fazia só amostra, ficava copiando de revista mesmo, que eu tenho muita revista de crochê, tentando assim, né? Que eu aprendi com mamãe, e aí eu ia tentando fazer, isso aí faz muito tempo, hein? A toalha, ela tem, ó, por baixo uns 20 anos, creio eu. E tem muita coisa, só que muitas eu já dei, já usei, então essas é o que ficou. Já vendi também bastante tapete, já fiz bastante tapete, já vendi, mas ultimamente o povo não dá valor. Eles querem dar 5 reais, 10 reais, 20 reais, então fica pra eles, que não me faz falta. Então essa é de pinha, eu fiz próximo ao Natal, porque é bem bonito pra usar no Natal, né? Mas é, é um pouco pequeno, né? Pra, assim, pra uma ceia de Natal, assim, mas dá pra usar em outro móvel, móvel pequeno, mesinhas de sala, sei lá, aonde, não, cada um usa onde quer, né? Ai, não sei nem o que eu tô falando, mas tô, tem tanta coisa de me fazer e tô aqui fazendo vídeo. Mas é, é isso. Aí, essa eu achei ela pequena, eu fiz uma branca, muito maior, com linha mais grossa, porque essa é da linha fina, ó, bem fininha, ó. Hoje em dia eu não gosto mais de trabalhar com essa linha fina, porque os óculos não enxergam muito bem, esses, assim, muito pequenininhos, ó. Então eu vou mostrar pra vocês as outras, depois eu tiro foto. Ó, essa é a mesma toalha da vermelha, só que ela é bem maior. Ela não acenta muito bem, não, por causa desse início aqui, ó. Mas, em mesa redonda aqui, antes dessa mesa tinha uma redonda, ficava bem bacana. Ela é bem grandona, não... Vocês podem perceber que aquela vem até aqui. E essa aqui ainda tem esses biquinhos, ó. Esse bico, assim, ó. Ainda quero refazer essa toalha. Tem mais. Tem esse trilho aqui. Ele é bem grande. É de abacaxi. abacaxi. Vou, depois eu tiro as fotos. Bem grandão mesmo. E é um pontinho bem simples, tirando os abacaxi faz, essa parte faz quando termina essa aqui, ó. Aí começa a fazer essa. Também é de... Eu peguei de uma revista. Se eu achar essas revistas, eu sei que eu tenho. Mas é que em casa é muita bagunça. Muita coisa, bagunça, muita bagunça. Não sei onde eu guardo nada. Mas eu vou escanear e colocar lá no... No Facebook, no Instagram, qualquer coisa. Essa aqui é uma estrelinha. E essa aqui também dá pra aumentar. Agora eu tô muito com vontade de fazer tapete bem... Aqueles bem enormes de... De fio de malha. Aquele que eu mostrei pra vocês foi eu mesma que fiz o fio de malha. Agora eu quero fazer comprado, né? Fio de malha que a gente compra. E aí vai ficar bem melhor. Tem mais alguma, deixa eu ver. Esse aqui também ficou bem embarcado, né? Fala embarcado. Mas eu não desmanchei, porque eu ainda pretendo fazer de novo. Também dá pra aumentar. Fica bem grandão. Tem esse aqui, ó. Também. Eu comprei esse tapete num... Acho que foi num blog, mas eu não gostei muito não, porque ficou esquisito. Eu não sei se... Não entendo. Ele ficou meio losango. Eu não gostei muito, mas esse meinho aqui ficou legal. Gostei. Não sei se é de pôr na porta e fica... Ah, não sei. Mas tá aí. Eu não... Quando tá terminado assim, eu não gosto, eu não desmanco não. Deixa eu ver. Tem mais uma coisinha. Ah, esse aqui é uma... É como tu fala? É... Não, um modelinho, sei lá. É... É um coelhinho. Eu tiro uma foto depois. Espero que vocês tenham gostado de mais esses crochês. E façam, porque é muito gostoso, muito bom fazer crochê. E qualquer tipo de artesanato. Tem bijuteria também. Já fiz muita bijuteria. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo pra vocês verem. As bijuterias. É daquela época do Disque Biju. Vocês lembram o Disque Biju? Então, aí eu comprei o kit e comecei a fazer. Aí desinvestei a fazer também. Muitas. As mais bonitas foram. Vendi. Mas ainda tem muita coisa aí. Inclusive, tem muito material. É... Miçanga. É... Lantejoula. Tem sacos e sacos. Tudo espalhado aí. Esse deve estar no fundo do quintal, guardado num quartinho que tem lá no fundo. Mas tem bastante coisa. Tem aquelas miçanguinhas pequenininhas. Tem maior. Tem muito... É muito alantejoula porque eu bordava, quando eu fazia dança do ventre, eu bordava as minhas próprias roupas. Que já tem um vídeo que eu já mostrei. Então, sobrava muita coisa. E eu tenho uma amiga, que o irmão dela é carnavalesco. Então, ele trazia de monte aqueles que sobravam, né? Tem muita coisa aí. Assim que eu conseguir encontrar, porque tem muita coisa aqui que eu preciso jogar fora. Mas eu vi com dó. Aí, meus filhos falam que eu sou acumuladora. Mas eu não sou acumuladora, não. Eu só guardo algumas coisinhas que eu gosto. Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês verem. Fui. Tchau. 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 vai trabalhar e ela fica comigo e o irmãozinho dela também as vezes, o irmãozinho humano dela, ela é muito sem vergonha, que coisa mais rica.